Fala pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre mais um casal que está deixando a Rinodê e dessa vez estamos falando de Lucas Onesco e Juliane Niquel já se inscreve aí no canal e deixe o seu like o casal com mais de 7 anos de história dentro da Rinodê acabou de se desligar da empresa e eles eram da linha do Titã Evandro Viana e além de consultores eram também franqueados da empresa chegaram ao nível de triplo diamante com quase 3 milhões de faturamento dentro do grupo Rinodê junto com a franquia que possuíam sob premiações, além de várias viagens que o casal ganhou também conquistaram a famosa BMW do grupo Rinodê chegaram a mais de 12 mil cadastros na rede realmente tiveram uma linda história junto da empresa mas chegou a hora de dizer adeus com o casal também estão de saídas vários integrantes da sua equipe entre eles o duplo diamante Giovanni Zonta que inclusive teve uma aparição na TV dando um depoimento sobre a sua carreira na Rinodê em apenas 10 meses Giovanni trocou definitivamente de emprego e mudou de vida era parceiro complementar era para ganhar 500 reais que já me ajudava muito só que esses 500 foi para 2 mil, 5 mil e hoje passa muito dos 10 mil reais o duplo diamante Marlon Cesar também acompanhou Lucas e Giuliani e além deles o diamante João Guaita e outros consultores ainda existem rumores que até mesmo o Imperial Elite esteja de saída e outros consultores do sul do país também o destino de Lucas e Giuliani já foi revelado e eles estão indo para a empresa do Terra desejamos sorte ao casal e que possam brilhar novamente nessa nova oportunidade aproveitamos para informar que nós do Multinível News inauguramos recentemente o nosso Close Friends no Instagram e lá postaremos conteúdos exclusivos para os assinantes do Close Friends estreamos com um valor promocional de apenas 13 reais mensal menos que um açaí e menos que a Netflix nós recebemos mais de 200 mensagens diariamente com novidades, bombas e informações para vocês e tornou-se quase impossível administrar todo esse conteúdo mas agora teremos um funcionário exclusivo para entregar em primeira mão para você que aderir ao Close Friends todas essas informações as eventuais notícias do canal continuarão normalmente sendo postadas aqui no YouTube como sempre foi mas se você quiser participar do seleto grupo que receberá informações no Close Friends no Instagram basta correr no nosso Instagram arroba Multinível News ou clicar no link abaixo e adquirir agora e solicitar via direct a sua inclusão no Close Friends por hoje é isso pessoal beijo do News e não desculpa e não desculpa e já vitale e foram e agora a sua e agora e agora hoje